Olá a todos! Olá a todos, é um prazer revê-los. Eu venho hoje para dar alguns informes novamente, a gente já está no encerramento do curso, hoje é nossa 16ª aula, a gente vai com as aulas até o dia 5 de dezembro, por conta de um problema técnico que a gente teve em um dos sábados, e para obedecer o calendário e cumprir tudo aquilo que a gente propôs em debater nos temas, a gente vai até o dia 5 do 12. A gente está estendendo o prazo por conta também desses problemas técnicos do TCC até o dia 30 de novembro, então até essa data a gente vai estar recebendo os TCCs. Eu já queria retomar algumas coisas que a gente conversou lá no começo, a Patrícia reforçou e eu vou reforçar novamente, a gente, de que não é necessária uma preocupação exacerbada com o TCC, com a forma que ele vai ser apresentado e nem nada, né? É óbvio que a gente não pode usar materiais de pesquisa de qualquer pessoa que seja, sem citar da onde veio a fonte, por uma questão de plágio ou qualquer coisa nesse sentido, mas o TCC pode ser uma manifestação artística, uma coisa individual, ele não tem um formato quadrado de uma pesquisa acadêmica. Aqueles que desejam continuar a carreira acadêmica, enfim, os seus estudos que quiserem começar com esse ensaio, excelente, mas não é necessário que a gente se prenda à metodologia, a bibliografia e aos formatos. Eu acho que mais importante do que toda essa formatação é o conteúdo e que tem a ver com a proposta de vocês estudarem a cannabis, né? A gente tem uma proposta da Renata Monteiro, que é a farmacêutica que já deu uma das nossas aulas e que vai retomar agora no final uma aula sobre os processos de extração, de que a gente faça uma triagem dos TCCs e a partir do ano que vem, por uma questão de tempo, os melhores TCCs recebam um convite, tanto para que a gente faça uma apresentação e divulgue nos canais que a gente usa para o curso, quanto a gente disponibilize os TCCs que têm um conteúdo melhor e a partir dessa triagem aí dos professores, dos acadêmicos, para que sirva de material de consulta para os outros alunos nos próximos cursos e até de outros cursos, né? Que sirva como estudo sobre o assunto. Então, esses TCCs a gente vai comunicar e eles vão futuramente para aquele drive lá de quem estiver de acordo, para que ele drive, para que ele sirva de pesquisa para os próximos cursos e para os alunos de outros cursos também. Houve alguns problemas técnicos nas últimas aulas, foi uma questão interna e a gente teve que reformatar, fazer de uma maneira meio adaptada ao formato dos vídeos, mas aí hoje a gente já está retomando no formato padrão, com a qualidade que vocês estão acostumados. Esse mesmo problema técnico, que foi um problema num computador que a gente utilizava para fazer a formatação e a divulgação das aulas, ele... Esse mesmo problema deu um problema no link, em relação a divulgar o link para vocês estarem respondendo a participação nas aulas, né? Então, por conta disso, hoje o e-mail que foi encaminhado, ele foi com a relação do link de todas as aulas até aqui e aqui na descrição das aulas, tanto no YouTube quanto no Facebook, se você clicar para ler um pouco melhor o título na parte de baixo aqui, você vai conseguir acessar, depois do link da aula de hoje, para não ficar confuso, o link de todas as aulas e aí dá para verificar, inclusive, se você respondeu ou não, porque o formulário não permite que você use o mesmo e-mail para responder duas vezes. Se você ficar em dúvida que você respondeu uma aula e quiser verificar, é só entrar no link da aula correspondente, um exemplo da décima aula, e se o seu e-mail for aceito porque você não respondeu. Se ele disser que você já respondeu o formulário, é porque você já respondeu e está tudo ok, tá? E aí esse problema, inclusive, foi um link errado em alguns dos e-mails enviados a semana passada, então a gente pede desculpa e informa para que vocês usem o link que está aqui na descrição do vídeo ou o link que está na descrição da aula correspondente. A gente verificou, todas as aulas têm o link correto na descrição dos vídeos. Queria aproveitar e pedir para que vocês comentem, compartilhem e curtam sempre as aulas, porque isso é uma forma de aumentar o engajamento da página, porque algumas páginas do assunto estão sendo derrubadas aí por denúncia, enfim, para o robôs, e aí é uma forma de vocês darem uma força para que a página continue no ar e que seja visível, inclusive para quem está, não só para quem é aluno do curso, mas para quem busca o assunto através da pesquisa, né? E... Deixa eu ver o que mais que eu tenho de informe. Ah, sábado passado a gente teria uma aula, porque o último sábado do mês de outubro foi feriado, né? Caiu no feriado, então a aula seria no sábado passado, mas aí a gente estava programado a aula da professora Eliane sobre Alzheimer, que vai ser divulgada hoje, e hoje seria a aula do Raul falando de uso de CBD na lesão de atletas. Como a gente não teve a disponibilidade no sábado por uma questão técnica da aula dela mesmo, né? Na gravação teve um problema técnico, a gente teve que editar e refazer, a gente vai passar as duas aulas hoje, talvez o conteúdo fique um pouco longo, para algumas pessoas para assistir tudo, mas aí vocês têm a disponibilidade de voltar depois e assistir a segunda parte da aula. E aí, para encerrar, eu queria convidar todos para a missa do dia 6 de dezembro, que o Padre de Cão tem chamado, nas últimas aulas, estão todos convidados, dia 6 de dezembro ou às 9h30 da manhã, é um domingo, a gente vai receber gente do Brasil inteiro aí, e eu acho que vai ser uma linda homenagem para o doutor Carlini, e é em prol dos pacientes, e eu acho que nós temos que se unir todos nesse movimento. Uma boa aula, e a gente está à disposição aí, para o que tiver de dúvida. Obrigada. Bom dia a todos e a todas nesta parte do curso do Ticão. Eu agradeço muito o convite, e esse tema é um tema muito importante para nós que estamos atuando na área médica. A gente acredita que a dor, a dificuldade de dormir, e a doença na terceira idade, as doenças na terceira idade, são os temas mais importantes na prática clínica, tanto dos médicos prescritores, quanto da equipe multi-interdisciplinar, que pode estar conosco fazendo o trabalho. Então, eu hoje vou estar falando com vocês, conversando com vocês, a respeito da terceira idade, especialmente a questão da doença de Alzheimer. Nós, hoje, costumamos usar o termo doença de Alzheimer para todas as demências, e existem diferenças. Então, eu sempre gosto de dizer que a gente usa o jargão doença de Alzheimer quando, na verdade, tem os vários tipos de doença. Mas ela está sendo usada, sim, como um sinônimo da senilidade. Então, eu continuo aqui discutindo sobre esse tema, esse amplo espectro da doença, como antigamente as pessoas falavam, a pessoa está esclerosando, né, agora a gente não usa mais isso, e a gente, então, acaba usando, está com doença de Alzheimer. Então, eu não vou me ater aqui nessa diferenciação clínica, mas vou me ater mais ao conceito da perda da memória, da perda da cognição na terceira idade, que é um tema muito importante para nós. Vou estar, então, apresentando aqui uns slides, vou estar colocando para vocês, vamos lá. Bom, então, meu nome, para quem não me conhece, sou Eliane Lima Guerra Nunes, deixa eu aqui acertar, e sou atualmente a diretora geral, coordenadora geral da SPEC. Então, acho que é muito importante que a gente consiga falar um pouquinho, né, sobre esse tema, acho bastante interessante essa figura, porque ela mostra exatamente onde fica o hipocampo, que é o centro da nossa memória, né, nosso HD, a parte mais importante para a gente poder ser o que a gente é. Eu gosto sempre de lembrar a vocês, né, que a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, ela é uma sociedade sem fins lucrativos, né, e ela é muito importante para nós, porque fazer para a gente aqui vários pesquisadores, vários cientistas, e ela tem como objetivo sempre estar propondo as políticas públicas na área da cannabis sativa da planta integral, né, a planta inteira, como a gente diz, né, o óleo integral. Não tem nenhum conflito de interesse, nesse momento, apenas sou coordenadora da SPEC, e gosto de reforçar isso, porque vários colegas, enfim, são os céus de empresas, trabalham para as empresas, e às vezes colocam certas questões que são muito mais a própria da própria empresa. Não sou contra nenhuma das empresas, muito pelo contrário, nós prescrevemos todos os medicamentos, mas acho importante, como prevê o Conselho Federal, da gente falar dos nossos conflitos neste momento. Sempre gosto de falar, antes de qualquer coisa, que nós não estamos lidando com uma medicação nova, uma medicação bem velha, né, na história a gente vê, e pelo menos na matéria médica, nós temos há dois mil anos de história, antes de que a farmacopéia chinesa. E eles nunca pararam de produzir até hoje, né, então nós temos hoje que fazer uma reparação, não só histórica, quanto social também, porque a proibição foi motivo para a punição, principalmente das classes sociais menos favorecidas. Se a gente não tiver essa perspectiva, a gente não entende por que que hoje, até hoje, é proibido. Só é proibido hoje, porque tem uma função social de controle. Se a gente entende isso, a gente entende que a gente tem que tomar uma atitude mais ativa, não só na questão da cannabis medicinal, mas na política de drogas. Esse tema, para mim, é muito caro, eu trabalho nele há 33 anos, desde que eu sou formada, e tenho visto toda a evolução e a involução nos últimos anos. Então é importante a gente reforçar isso. Não é uma medicação nova, em todos os países está sendo feita modificações. Hoje mesmo está sendo votado, foi votado nesses últimos dias, nos Estados americanos, né, que a gente está vendo agora nas eleições, como cada estado se comporta como um país, e cada estado tem aprovação, e a maioria dos estados americanos estão aprovando o uso recreacional. Não é para que as pessoas se divirtam, como muita gente fala, ou que as pessoas vão ficar dependentes químicas, mas é no sentido de dar acesso a todas as pessoas, e as pessoas não serem criminalizadas por conta deste uso. Então você é adulto, e tem condições de pagar seu imposto, que compra o seu cigarro ou o seu tabaco, tem direito também a fazer o uso de todas as substâncias, desde que você não interfira na vida do outro. Isso é um tema muito caro para nós, e a gente precisa pontuar isso, porque nós estamos na iminência de aprovar uma PL que pune ainda o cidadão, só valoriza a indústria, e a gente tem que se posicionar principalmente nas câmaras municipais, na Câmara Federal e no Senado. Dia 15 de novembro está aí, e nós vamos votar, não é mesmo? Então vamos escolher os nossos candidatos verdes. Como eu disse, a Canapis não é nova, depois vocês podem estar vendo esses slides, esses slides vão ser divulgados através da coordenação, e eu como uma das pessoas que apoiam o curso, né, a SBEC, ela tem essa posição de oferecer profissionais para o curso, e o curso todo ele é coordenado pela paróquia do padre, né, e a Gabi e nós, professores que estamos apoiando, e a entidade SBEC, e atualmente a entidade Jurema, que está apoiando o curso. Então é importante que vocês tenham um slide, e escrevam o e-mail quando tiver dúvida para a coordenação. Gosto sempre de lembrar a importância da questão histórica, para nós que temos uma origem judaico-cristã. Então está aí a planta descrita no Êxodos 30, 22, 23. Então para quem é muito religioso e é contra a planta, então vai lá, abre a Bíblia e vai ver que está ali descrito o óleo sagrado que era o ungido dos templos desde aquela época. Foi resgatado recentemente, né, faz um século, mas foi resgatado, e em Israel, todo esse boom que teve também tem a ver com esse resgate histórico. É muito importante, então, que a gente tire do peso, da proibição, a questão religiosa, porque ela não se aplica. E, novamente, uma questão de controle social. Nós devemos, né, a esse médico, o William, ter trazido, há dois séculos atrás, a informação de que a cannabis, ela era ativa, quando ele fez a sua passagem ali pela Índia. Então, a ganda é muito antiga, o uso medicinal dela é muito importante, apesar que não é uma medicação nova, ela faz parte desde a primeira matéria médica da Merckx. Todas essas empresas sabem do uso da cannabis, mas ela foi abolida no século passado por N questões que vocês podem estar vendo aí na questão histórica, que eu não vou entrar no mérito hoje, porque a gente precisa falar de outras questões. Então, se vocês forem buscar as vidrarias, vocês vão ver os vidros antigos da Merckx. Então, o que nós não sabíamos há dois séculos atrás, agora nós sabemos, só que nós carregamos ainda o ranço da proibição do século passado, e nós temos que mudar isso, por isso que o curso é muito importante para a gente fazer opinião. Nós devemos, então, a equipe de chula, que na década de 2013, ele principalmente, em 1963, já descreveu o CBD. Então, o CBD não é novo também, toda essa proibição faz com que ele seja pouco pesquisado, agora muito mais, e o THC, que a substância psicoativa seja proscrita e pouco estudada. Então, muitas vezes, a gente vê colegas questionando que não tem estudos científicos, mas aí é uma bola de neve, não tem estudos científicos porque é proibido, e é proibido, então não se pode fazer estudos científicos. A gente precisa mudar isso. O nosso país é pioneiro, nós não podemos esquecer do Carclini, que eu vou dizer logo mais, que ele foi o primeiro cientista no mundo a provar que a canábis era importante para o sono na década de 50, antes mesmo do Michula. E ele também fez parte dos trabalhos conjuntos que o Michula proporcionou aí para o mundo inteiro. E dia 5 de novembro, o Michula fez 90 anos e foi bastante saudado. E agora existe até uma campanha para que ele ganhe um prêmio Nobel e a gente pode até também, como brasileiro que somos, propor aí uma campanha para o prêmio Nobel para o Carline pelo conjunto da obra. Sim, porque o Sebrite precisa, ele merece, por toda a matéria que ele fez, médica, não só com a canábis, e também ter perdido, né, patentes, né, então é importante que a gente resgate a história, sempre a história é que nos orienta, se a gente esquece a história a gente não entende porque das questões, principalmente na questão da canábis medicinal nos dias de hoje. Então, Carline, né, nosso grande mestre que partiu e ele mesmo na década de 70 fez o primeiro estudo duplo cego sobre canábis e epilepsia. Então, não é nem um pouco novidade, nós já temos isso desde a década de 80 no Brasil e ele, isso não foi utilizado porque é feito de entendimento e até hoje as pessoas nem sabem quem é o Carline, né, no Brasil e tudo que ele fez, né, a gente importa conhecimento sendo que a gente já tem aqui muito bem fundamentado. O sistema endocannabinoide é a coisa mais importante, né, então, muito mais além do que é discutir o que é um sistema com todas as suas nuances que a gente vai até citar aqui um pouco, mas não se adentrando em tantos detalhes para quem são os profissionais de saúde ou para quem é apenas uma pessoa leiga que quer estudar, todos nós temos o sistema endocannabinoide, né, então mesmo que a gente seja contra a maconha, nós temos uma maconha endógena e isso é muito importante para a gente poder entender por que que a gente precisa da cannabis. Então nós temos muitos receptores no cérebro e esses receptores são para nós como é importante aí a questão do uso da cannabis para fazer aí a correção modular o sistema. Os efeitos farmacológicos eu nunca deixo de lembrar, tem mais de 200, mas eu estou colocando aqui os mais importantes, né, para a gente na prática clínica e a gente pode estar buscando isso nos artigos que eu coloco aqui para vocês, né, então o Michula mesmo diz da importância da cannabis para todas essas patologias, né, e a gente sabe que é real e as pessoas que estão fazendo hoje o uso, mesmo que de forma clandestina, estão constatando. E aí nós chegamos a um ponto, né, o governo americano que controla a patente desde 2003 e que o ano passado ela já perdeu a validade, a gente vê que um monte de outras patentes surgiram, eu vou estar citando uma só que tem a ver com o meu interesse, mas vi várias, né, nessa pesquisa que acabei fazendo recentemente. A maconha, ela pode nos ajudar? Sim, ela pode, o próprio governo americano detém, né, a patente, tem lá uma patente que já foi desdobrada em outras, e aí nessa, nesse site vocês podem entrar e ver totalmente a descrição. Então, os canabinoides, eles são suplementos alimentares, né, nos Estados Unidos é assim que é considerado, só que no Brasil que é considerado medicamento, né, como em outros lugares por outros interesses, e o povo americano pode utilizar hoje, né, atualmente a canabes em diversos estados, principalmente o CBD, né, que é livre em todo o território americano, para que as pessoas não precisassem fazer migração, mas isso é pouco, recente para alguns lugares, né, e existe muitos interesses aí para que seja separado, né, todas as substâncias. Então, a gente quer voltar às origens, né, a gente quer aquele extrato ali daquele vidrinho e a gente poder utilizar, principalmente porque a gente sabe que se plantar no quintal dá certo. Como diz Margarete da Pepe, né, óleo de panela, ela faz o óleo de panela, então todas as entidades, as associações que hoje estão grandes de primeira linha, como a Brás, hoje a Pepe, outras, fazem, fizeram o óleo de panela e os pacientes que têm HC hoje sabem que também funciona, então não é novidade isso, a questão é de como a gente vai poder fazer isso, para toda a população de uma forma igual, que é isso que nos Estados Unidos hoje é possível, então você pode ter as suas plantas, você pode comprar no dispensário e se você for paciente, você é protegido, né, em alguns lugares até o próprio governo paga, os convênios pagam 60, 70% do medicamento que é utilizado, que é um pouco isso que a gente gostaria que fosse no sistema único de saúde, porém, sem espoliar o sistema único de saúde, gerando dinheiro como lá é feito, né, eu sempre lembro que só no estado do Colorado, três anos atrás, se lucrou 200 milhões de dólares, porque se vendeu 2 bi, então temos que ter lei que taxe esse movimento, né, como tabaco, como álcool, e esse dinheiro possa ser utilizado para saneamento, pode ser utilizado na educação, na escola, na formação dos médicos, no tratamento de dependentes químicos, de uma forma geral, e assim, também acho que do tabaco e do álcool também deveria, e isso fica preso no Ministério da Saúde, em todos os serviços CAPES, e não como era no gabinete e agora em outros ministérios, porque fica dividido o dinheiro e o dinheiro vai para outros lugares que não para o próprio paciente, então é importante que a gente tenha o acesso e também privilegia o paciente. Eu sempre lembro do efeito comitiva, não podemos esquecer que a planta integral é a ela que faz o efeito, a gente pode separar CBD, CBN, CBG, as letrinhas que quisermos, né, temos mais de 500 componentes, mas isso é para a forma de vender, para a forma de isolar, mas nós podemos ter estudos de plantas e aproveitar os dias, né. Gosto de lembrar, a própria aulas da semana passada foi exatamente sobre isso, né, e os terpenos também, a aula dessa semana, então nós precisamos sim desse efeito como é que funciona, né, eu sempre gosto de lembrar, ela é um neuroestabilizador, ela melhora, né, o neurofeedback, várias questões, então é muito importante os fitocannabinoides, né, nós estamos hoje avançando cada vez mais fazendo medicamentos, acho super importante, principalmente se eles forem barateados, que não é opção hoje no mundo, mas a gente pode sim fazer extratos só de CBD, mais, né, ricos em CBD, extratos ricos em THC, aí a gente vai ter toda a, o full, né, a planta inteira, não simplesmente purificado ou brote, muito importante a gente entender então que por nós estamos hoje vivendo um estresse tanto alimentar quanto social, ambiental, nosso sistema endocannabinoide está deficiente, se antes nós comíamos muito mais, porque tinha muito mais cânhamo plantado e ele era aproveitado até para alimentação, por exemplo, do gado, enfim, hoje nós temos que resgatar isso, a partir do momento que nós resgatarmos e comemos farinha de canábis, o óleo de canábis, o próprio extrato de canábis, a gente pode fazer então a correção dessa síndrome de deficiência endocannabinoide. Então, para todo mundo, todos nós produzimos a maconha endógena e por conta, quando nós não estamos produzindo, é que nós temos a deficiência. Então, hoje a canábis na prática clínica, como eu já tinha comentado, é muito importante para a dor, para a fibromialgia, dor oncológica, dor geral, diminuição dos opióides, que é fantástico, né, por isso que esse lobby, ele incide nessa política de aprovação da canábis medicinal. Se deixar para a população decidir, a população decide como nos Estados Unidos. Ela quer medicamento e ela quer fazer o uso da canábis. E o uso da canábis é para uso adulto. Se eu posso beber, se eu posso fumar, eu posso usar canábis também, como qualquer outra substância. geralmente isso é utilizado para contrabater, né, enfim, a questão de uso na infância. Óbvio que aqui ninguém é a favor do uso na adolescência, uso na infância, a não ser por questões médicas, né, se a criança está perdendo cérebro, não tem razão para dizer que ela vai perder cérebro, mas a gente precisa entender isto, né, nós precisamos propor que as pessoas adultas com juízo possam decidir pela sua vida, principalmente se elas tiverem dor, ou elas tiverem algum transtorno do humor, principalmente agora na época da COVID, que o CBD funciona como um ótimo ansiolítico, e as pessoas hoje estão se matando, as pessoas estão usando muito medicamento. Se fosse a primeira escolha, certamente nós diminuiríamos o uso de benzodiazepínicos, antidepressivos e outras medicações para dor e para sono. Então, nós sabemos que além dessas três que são as mais importantes, a gente pode usar para falta de apetite, náusea e vômito, infecções oportunistas, ansiedade, depressão, diarreia, a lista vocês lá já lembram, né, que eu já tinha colocado das patentes, escolhi essa patente, né, principalmente porque é uma patente muito solta, né, ela não fala tanto da doença de Alzheimer, e aí, mas ela fala exatamente isso, né, a presente invenção se refere ao uso de pelo menos um canabinoide, né, então você tem pelo menos um, a gente sabe que tem muitos, mas se você fizer isso isolado, essa é a invenção, né, na fabricação de um medicamento para uso na prevenção de uma doença de condição que se baseia na atividade reduzida dessa enzima, ou seja, estamos falando de oxidação, estamos falando de a parte inflamatória que nós vivemos, né, a presente invenção também se refere ao uso de pelo menos um canabinoide na fabricação de um suplemento dietético, então, essa patente é para fornecer aí qualquer canabinoide, né, dessa patente para qualquer condição, principalmente na deficiência cognitiva e na demência. Então, novamente, eles reforçam, né, que a descoberta de receptores canabinoides específicos, principalmente nas células do sistema imunológico, tem gerado interesse crescente na avaliação do potencial dos canabinoides como agente inflamatórios e imunomoduladores, ou seja, pegaram toda aquela história que nós estávamos falando anteriormente, colocaram numa patente e aí apresentaram um produto. Então, nós estamos num mundo capitalista, a gente sabe que isso vai acontecer, mas pode acontecer, não tem problema nenhum, né, bem-vindo ao mundo, mas queremos, nós podemos fazer isso também dentro de casa, se a patente, se patentiza tudo, patentiza a semente, patentiza o processo, nós seremos sempre proibidos e presos por isso, se estivermos contra isso, né. A grande, a grande estrela, né, atual, é o canabidiol, né, a gente brinca que a festinha, né, a coisa mais importante, que é dita, mas o canabidiol é só um, é um muito estudado, porque como ele não tem a característica de causar a euforia que o THC causa, então, ele é tido como, sem nenhum efeito psicoativo, mas ele é uma droga psicoativa, né, ela só não é uma droga psicoativa como o THC, mas muitos pacientes, eu já tive essa oportunidade, vi que o paciente teve alteração dose dependente com o próprio canabidiol purificado, então, nós temos que ter também esse olhar, né, maconha pra todo mundo, mas sempre tem uma exceção à regra, né, então, na questão do Alzheimer, né, vou colocar assim, na questão das demências, ele atua como um modulador alustérico negativo, ele melhora a serotonina, né, e ele pode fazer com que todo aquele processo inflamatório que esteja acontecendo na doença, na demenciação, pare, isso é muito importante, e ele se relaciona com todos os sistemas, então, nas escolas de medicina, não adianta estudar se tem um sistema serotoninérgico, sistema opiáceo, noradrenérgico, se não se estuda o sistema endocannabinoide, tem que ser estudado, então, nós estamos aqui falando coisa simples, estaremos falando com mais intensidade no curso que faremos em breve, de prescrição, e no curso de pós-graduação que estamos organizando também, mas, que fique claro para todos, o cannabidiol, ele é eficaz nessa doença. Nós sempre colocamos que o CBD, ele é bem eficaz, e ele tem vários ensaios, então, nesses três ensaios, vários ensaios clínicos, mas, enfim, nesses três, eles viram que tem segurança. Então, é clareza que a cannabis é uma planta segura. O que não é seguro é você tirar pedaços da cannabis, concentrar, e aí dizer que a cannabis é segura. A cannabis planta é segura. Temos que usar isso e deixar isso bem claro. A doença de Alzheimer, né, para a gente entender, é uma doença neurodegenerativa, então, o cérebro se destrói, né, e é muito comum em humanos, todos nós vamos perdendo conforme a velhice, a nossa capacidade de regeneração. E o cérebro é a mesma coisa, ele é plástico, ele pode modificar, mas ele tende a envelhecer e a morrer, né, é a fatalidade da nossa vida, né, mas na questão do Alzheimer ou da doença na demenciações, né, na demenciação de uma forma ampla, nós perdemos a nossa identidade a partir do momento que a gente não lembra o que a gente fez há cinco minutos atrás, né, então é uma doença muito triste que afeta muitas famílias no Brasil e os filhos, né, que tem que cuidar dos pais e fazer tudo, porque alguns estágios da doença, o paciente está acamado, está fraudado e não tem mais mobilidade, precisa de alguém que o alimente como um bebê e ele tem um comportamento de um adulto que não sabe o que está acontecendo, né, então existe muita agitação, muita insônia e você não sabe o que está acontecendo com esse paciente. Então, ela é responsável por muitos casos, né, de demenciação e a gente vê que a partir dos 65 anos, né, 1% da população vai ter esse tipo de problema, né, e se a gente conseguir melhorar a qualidade de vida, estacionar a doença que é incurável, a gente já vai estar fazendo muito pelas famílias. Foi feito um estudo já antigo, de 2005, mas cada 20 anos vai dobrando, então a previsão é que nós temos certeza em 2040 a gente vai saber quantas pessoas a gente tem, né, e aí serão muitas, com certeza, já são muitas hoje, né. O CBD e o Alzheimer, então tem muitos estudos nesse sentido, mas estudos em ratos, estudos de caso, não os estudos de placebo, duplo controlado, duplo cego, é muito importante que isso aconteça, não só com CBD, mas com THC. Mas nos que a gente tem visto, né, ele é um anti-inflamatório potente, não é só para o Alzheimer, para todas as outras patologias, e no Alzheimer se confirma, né, e é isso que esses estudos estão dizendo. ele também faz, atua diretamente na gliose, né, então ele atua para que não tenha tanta lesão mais, além do lado de ele também poder melhorar as novas células, né. Então, acho muito importante a gente dizer que o CBD é a estrelinha, né, porque ela está sendo muito estudada, mas não é a estrelinha que funciona só, né. Então, como eu já tinha dito, ele interage com vários sistemas, né, incluindo os receptores de glutamato, além de ele poder agir na questão da depressão que acontece na terceira idade, na doença de Alzheimer, nas demenciações. Então, é uma droga multimodal, ou seja, a partir do momento que eu incluo o CBD, certamente eu vou tirar as outras drogas. E isso tem que ficar bem claro, a gente vai tirar depois, não já. então é importante a gente entrar com a cannabis, né, de forma integral, nos pacientes sensíveis a gente usar um óleo rico em CBD, mas a gente ter claro que vai melhorar várias questões aí, né, não só da demenciação, mas as outras comorbidades que as pessoas da terceira idade possuem. Então, esse estudo é muito interessante, vocês podem seguir, como eu já tinha comentado. Isso é uma coisa muito importante, né, e aí a questão de restauração dos neurônios, a gente acreditava que o cérebro não fosse plástico e a gente sabe que isso pode ser revertido. Nós fizemos recentemente uma live que está disponível no YouTube da Sbec com o Felipe Sozin, que fala do seu pai, o Ivo, do Cuidando o Ivo, muitos têm seguido, e ele fala que o pai não só estacionou, como começou a voltar a ter as coisas que ele tinha perdido. E isso só é graças à neuroregeneração. Então, a gente tem muitos estudos ainda para fazer, mas a gente precisa da planta integral e fazer os estudos com THC também. Como eu estava dizendo, entre em contato com esse artigo, porque eu não quero entrar no detalhe médico, mas neurocientífico da questão, mas a importância do CBD em várias atuações dentro dessa cadeia da morte do neurônio. Então, ele age e promove novos neurônios. Eu acho que isso é, como ele diz novamente, esse artigo, esse autor, ele tem vários artigos sobre Alzheimer, ele coloca essa importância de ver como o paciente degenera e como hoje existem drogas para impedir isso. E como o CBD, no caso, pode fazer esse tipo de atuação. E aí, a gente vem para a questão do THC. A gente sabe que não é só a planta rica em CBD em THC. E hoje, tanto na PL como nos Estados Unidos, né, para exportar para cá e em vários outros países, agora a gente está tendo um pouco mais de acesso, a gente sabe que precisamos fazer estudos com THC. Então, existem esses estudos aqui que viu que o Sativex, né, que aqui no Brasil é conhecido como o Mevatil, que é na proporção praticamente um para um, diminuiu a gliose. Então, isso é muito importante, né, nós queremos ter o nosso óleo um para um, né, como o óleo da Brás, por exemplo, em diversas concentrações, em diversas rádios, para a gente poder utilizar conforme a necessidade do nosso paciente. Nós hoje estamos presos aos importados, que estão finalmente chegando, não tem nenhum mês, e a Brás, né, então precisamos aprovar na PL o uso do THC também e favorecer as pesquisas, né, então nós precisamos emendá-la e oferecer o que tem de melhor na Nata. E os médicos poderem prescrever todas as formas, seja ela em Natura, seja ela em Expositório, né, então, porque um paciente pode fazer inalação, existem vários aparelhos para vaporizar, o paciente pode ter o uso top, o paciente pode ter o uso expositório, depende do que ele precisa, então as vias de administração têm a ver com a necessidade do paciente, e não é uma questão política, né, infelizmente, a gente está entregando para os nossos políticos entenderem de medicina, quando nós deveríamos ter uma lei, né, clara, mas uma agência nacional, como o próprio Cardini propôs em 2010, que cuidasse apenas da cannabis, científica, clara, e sem precisar, né, ficar influenciada por lobbies, né, porque são os lobbies que determinam que a gente pode e não pode usar no Brasil, né, nós temos uma agência maravilhosa, mas ela é tudo, então precisamos dividi-la para poder fazer essas propostas claras e objetivas para toda a cadeia, da semente ao paciente. Novamente, né, outro estudo, agora com o ASU, que ele coloca que é importante, né, porque na demenciação existem informações de placas, e o CBD, ele pode mudar essa composição, isso é uma coisa maravilhosa, né, então tanto o CBD quanto o THC são importantes, a gente dizer que só o canabidiol, o CBD, importante no Alzheimer, a gente perde, então não só o THC sozinho, não só o CBD sozinho, é que tem efetividade, importante é as duas. A gente vê, por exemplo, que existem estudos também randomizados feitos com o THC, então tá aí, né, vários outros estudos que mostra, né, que com 2,5 miligramas de THC, duas vezes por dia ou 5 miligramas, algumas pessoas mais baixas, né, se a gente pensar que pode ter 15 miligramas, né, você pode ter efetividade, então nós sabemos que o THC é efetivo, que o óleo extraído da cannabis sativa, rico em THC e CBD, é efetivo, então nós precisamos aplicar isso, né, eu gosto sempre de lembrar, né, importante que nós temos equipe no Brasil, que já disse do uso terapêutico dos canabinoides em psiquiatria, há muito tempo atrás, né, na década de 2000, né, então, ó, tá aqui o Zoard, o CRIPA, né, a equipe da Universidade de Ribeirão Preto, né, filhos, discípulos do Carline, da Unifesp, então temos muitas universidades que têm se dedicado a isso, então, o uso terapêutico dos canabinoides já está comprovado, ele age como uma droga antipsicótica, semelhante à clonitina, eclosapina, perdão, ele também age como antipertensivo, né, ele também age como um antidepressivo, né, porque ele também age nos receptores serotoninérgicos, né, e eles fizeram vários estudos, aí, vocês podem procurar na Cielo, com o nome dos autores que vocês vão ver, nós somos realmente pioneiros, tanto com o Carline, que começou, e antes, dele também, os professores que começaram a estudar de qual ele seguiu, e temos hoje condições de sermos referência no mundo na questão de pesquisa, só precisamos dar esse pontapé. Repetir de novo, vamos lá, gosto de lembrar que nós, a da Sbec, através de um trabalho meu, de campo, dentro do curso do Padre Ticão, desde o primeiro curso, que eu sou docente e apoiadora, sempre trabalhei com as mulheres, principalmente as crianças, as mães, por causa da minha formação, sempre quis trabalhar com pediatria, psiquiatria infantil, psicanálise infantil, e quando me deparei com a Cannabis, né, eu que depois de trabalhar há 30 anos na área de dependência química, com crack, adolescentes de rua, mulheres prostituídas, me vi numa situação de ter que trabalhar com as mães para que elas tivessem acesso ao óleo integral, para que elas não usassem o óleo clandestino, para que as crianças não tivessem efeitos adversos. Então, essa ideia embrionária começou ano passado, né, logo no começo do curso, e fomos capitalizando mulheres para esse projeto, e de 30 mulheres, hoje, nós já temos três mulheres que têm salvo conduto. Então, o projeto, ele surgiu nesse sentido de eu colaborar com essas mulheres que estavam comigo desde o primeiro, segundo curso, para que elas pudessem, de fato, ter o seu salvo conduto, poder plantar, algumas já estão, inclusive, fazendo associações, e nós precisamos, então, trazer essas mulheres, porque o protagonismo feminino é muito importante, né, é a mulher quem cuida, é a mulher que fica em casa, é a mulher que, o tempo todo, está cuidando do dia a dia. Os homens também ajudam, e são muito bem-vindos, mas a gente sabe que numa família onde existe uma criança deficiente, muitas vezes existe uma mulher sozinha, tendo que cuidar dessa criança num sistema brasileiro que não dá acesso, e ainda tendo que trabalhar. Então, é muito importante que a gente capitalize isso para as mulheres, e foi por isso que nós criamos, né, a Live das Madrinhas para trazer as mulheres que hoje já tem HC, que podem falar como elas fazem, e suporte clínico e jurídico para mulheres que eu encontrei aqui no caminho do curso do Padre Ticão, né, é um projeto pequeno, de minha autoria, né, e que a Sbec acampou para dar todo esse apoio jurídico e de outros colegas médicos e de outros profissionais que têm interesse. Então, eu sempre falo e sempre peço para que vocês apoiem o projeto, né, assistam as lives, acompanhem na Sbec, no Instagram, todas as, as, as aulas que a gente propõe, e agora nós estamos propondo nas, nas aulas das, das lives, né, como que as pessoas fazem e podem fazer outras formas de ingestão medicamentosa do óleo, porque muitas crianças, por exemplo, não gostam de tomar remédio, muitos idosos também não gostam do gosto, então as famílias muitas vezes têm que improvisar e criar. Então, nós estamos conversando sobre isso e vamos falar mais vezes aqui, se pudermos, né, ou no próximo curso, mas acompanhem a gente nas lives. E nós criamos um Swanzine que são histórias reais em quadrinhos, somos o primeiro a história em quadrinhos de cannabis no Brasil, medicinal, né, temos esse, esse, esse projeto maravilhoso, apoiado pela, pela Paula e os Green Brothers, é, e nós queremos ampliar isso, então, nós já fizemos quatro fanzines, teremos o quinto ainda este ano e o ano que vem inteirinho estaremos fazendo das mulheres que participaram conosco no projeto, e queria convidar vocês aí, então, para assistir as lives e ver as histórias do fanzine, né, eles estão no meu site, estão no site da Sbeck e no site do Green Brothers. Gosto de lembrar que a vida não para, né, essa paciente minha, ela ficou dez anos sem falar e ela só voltou a falar com o uso do óleo integral feito pela filha, nós estamos entrando com o HC dela, né, o salvo conduto, e infelizmente, nós temos muitas dificuldades nesse processo aqui, as dificuldades estão muito mais simpáticas, mas infelizmente aqui em São Paulo nós temos dificuldade. É muito interessante, ela vai estar conosco na próxima live em dezembro, né, então não perca. A micro dosagem para iniciantes, é muito importante isso, né, muitas pessoas me perguntam como começar e eu sempre digo que para cada paciente existe uma dose, tem que passar isso nas minhas consultas, responsabilizando os pacientes também, para que não aumente rapidamente a medicação e não parem com as outras medicações, né, e vai de um miligrama em um miligrama se a gente pudesse medir, ou de gota em gota, até achar a sua dose. E quando trocar de medicamento, né, então um novo lote, comece pela metade da dose, para não ter problema porque ela varia, né, como os irmãos variam numa família, às vezes de uma mesma planta, pode ter alguma variação. Então, com esse ajuste, a gente consegue fazer a microdosagem. Existem pessoas que vão ter que precisar de alta dose, mas se começar devagarzinho, né, vai chegar lá. Sempre falo do doutor Sulak, né, que ele é o nosso sócio honorário, nós temos uma palestra maravilhosa com ela, disponível no nosso YouTube, e gostaríamos que vocês olhassem, né, ouvissem toda aquela jornada maravilhosa que nós montamos, que está gratuitamente para vocês assistirem, e se quiserem certificado, vocês podem estar pagando uma taxa simples, né, onde nós falamos exatamente isso, da importância da microdosagem, da importância do passo a passo, sem pressa, porque é muito importante que a gente ache cada dose. Gostaria de falar da homenagem, né, do MMJ ao doutor Carline. o doutor Carline para nós, ele é, assim, graças a ele que esse curso existe, né, ele, o Sebride, a Unifesp, e eu, o Padre Ticão, né, nos deram essa oportunidade de estarmos conversando e dialogando, e o ano passado, para quem pôde estar presente, foi realizada a aula magistral, uma das últimas aulas que o Carline fez dentro do curso, foi a última, onde ele esteve com a sua esposa, Solange Napo, e onde a Unifesp e o Padre Ticão encerrou essa placa, né, então, para quem for lá na igreja, no dia 6 de dezembro, estão convocados, né, para a Missa da Santa Erva, com todos os cuidados com o Covid, vão estar podendo ver essa placa, né, e nosso, nosso, de coração, nós, do MMJ, queremos, fazer uma homenagem para ele, no próximo fanzine, que vai ser agora, no dia 28 de novembro, e também no fanzine de Natal, então, não percam, assistam, curtam, distribuam, né, essas histórias, porque elas são gratuitas, e elas estão na internet. É, aí está o fanzine, né, e a gente gosta sempre de lembrar, né, que a cannabis medicinal tem que ser para todos os nossos pacientes. Os pacientes graves serão os primeiros, não aqueles para processar o SUS, né, e principalmente THC, a gente não pode excluir, nós queremos a planta inteira, então a gente pela o magistrado para que eles sejam sensíveis, e apoiem essas famílias, porque é muito difícil uma família chegar até a justiça, e ter que implorar para poder tratar do seu doente. Então, não percam. Vamos fazer também, em breve, um curso de prescrição para médicos, né, temos visto vários cursos, cursos com preços carésimos, mas que para para a indústria farmacêutica, né, o preço de dois vidros de médica vale a pena, né, muitos médicos, nós estaremos fazendo o nosso, com preço melhor, né, porque a gente quer dar acesso a mais médicos, a mais profissionais, os nossos associados terão 50% de desconto, e eu gostaria de dizer que nós queremos que todos os profissionais médicos possam prescrever, e que todos os profissionais de saúde possam entender como funciona para poder ajudar os nossos pacientes para que eles não sejam estigmatizados, tá, então não percam, acompanhem aí na SBEC, nós vamos estar loguinho distribuindo aí os links para essa inscrição. Gostaria de pedir para vocês também, né, aqueles que não querem fazer o curso, divulguem, e os pacientes e os técnicos, todos os profissionais, porque eu acho que é muito importante entender como é o plantio, né, isso é de uma forma simples, foi feito por mulheres, né, e por apoio de pessoas que plantam, né, é muito importante, então esse curso da semente ao paciente, ele foi feito para as mulheres, porque nós nos deparamos, infelizmente, no caminho, a exigência do magistrado para que as mulheres declarassem onde elas estavam aprendendo, então por isso que a SBEC, né, que é, totalmente apoia o autocultivo, né, que as pessoas têm o seu direito, fez o curso especialmente para as mulheres, para que elas entendessem o primeiro passo, né, e aí nós, quando elas fizeram o curso e gostaram, vimos que poderíamos ampliar para mais pessoas que queiram o certificado, que queiram aprender, não só para as pacientes do MMJ, então ele é um curso de quatro horas, e se vocês usarem aí esse link, né, ele está por quarenta e sete reais, vocês vão ter um descontinho por quarenta e dois reais, e vocês vão estar disponibilizando aí uma verba que vai ser usada no projeto para subsidiar toda a necessidade que a gente tem, os custos que a gente está enfrentando aí no caminho, né. Gostaria de lembrar, sempre gosto de lembrar as entidades que são pioneiras, né, a Abraça, a Cultiva, a Pepe, a Bracanábis, a Florescer, a Liga Canábica, tanto da Paraíba, do Piauí, a reconstruir, a Ampar, a Apoiar, a Sativoteca, a Flor da Vida, Santa Canábis, tem tantas, quero que tenha uma por município, teríamos que ter cinco mil ONGs sérias que querem fazer essa mudança cultural e que querem plantar para os seus pacientes e também distribuir mudas e também estar ativas na Farmácia Viva e também ajudarem aos seus pacientes terem autonomia, porque a gente sabe que por mais que as associações se esforcem para aparecer uma indústria do jeito que a própria Anvisa exige e que, de uma certa forma, a APL propõe, nós precisamos, né, que as pessoas e que as associações sejam tratadas como pessoas e como associações, elas não são com fins lucrativos, então, elas não têm esse dinheiro de investimento que é exigido. Se nós temos que cuidar da segurança, eu também acho, essa segurança tem que vir do impostos que a APL pode propiciar, né, e os pacientes têm que ser protegidos e não perseguidos, como é feito no Brasil. Então, as associações, elas acreditam que o único jeito de democratizar é permitir o salvo-conduto, como aconteceu agora recentemente no Chile, que a pessoa, tendo uma prescrição, ela já pode plantar. Muitos pacientes me procuram com essa ideia ainda errônea, né, veiculada por algumas pessoas. Não, a receita não te dá direito do salvo-conduto, nós não temos uma APL ainda nesse sentido, teríamos que emendar essa para sermos mais dignos, né, vamos ver se a gente consegue aí fazer com que a política entenda que não é só para as empresas, é para as pessoas também. A atenção de vocês até agora, espero que vocês possam estar conosco na SBEC, estar conosco nessa trajetória, junto com o Padre Ticão, comentem os cursos, divulguem para os seus amigos e estejam conosco, então, no dia 6 de dezembro na missa que haverá aí na paróquia do Padre Ticão. Agradeço demais, me coloco à disposição de vocês em outro momento para tirar dúvidas, ok? Até mais. Olá, tudo bem? Meu nome é Raul Tami, eu quero agradecer o Padre Ticão, a Gabi, ao Fernando, a todos os colegas do curso de Cannabis Medicinal, a todos que estão assistindo pela internet, eu fui aluno do primeiro curso de extensão da Unifesp, junto com o Sebride, realizado pelo Padre Ticão, na paróquia São Francisco de Assis, que fica no bairro de Hermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Hoje estou aqui mais uma vez com a minha apresentação recém atualizada, estou muito feliz porque fui convidado para fazer parte de um livro muito legal que vai sair, o Tratado da Cannabis Medicinal, na verdade, são dois livros, foram viabilizados por meio de campanhas de financiamento coletivo e agora já está na fase final, em breve deve estar indo para a produção. Então, quero agradecer também a doutora Eliane Nunes e a doutora Anne Raune, Ana Raune, que me auxiliaram e me proporcionaram essa felicidade de poder estar junto com mais de 80 autores fazendo parte desse lançamento que é o Tratado da Cannabis Medicinal. Para quem não me conhece, eu sou Raul Tami, professor de educação física e minha mãe, ela tem um tumor cerebral que vem sendo tratado com extrato artesanal à base de maconha, da Cannabis Sativa. Então, nós passamos dois anos, mais de dois anos correndo risco de ser preso, processado por cultivar as plantas e produzir o remédio que garante a qualidade de vida da minha mãe hoje em dia. e não só isso, além de cessar o crescimento do tumor, houve uma regressão muito significativa no tamanho do tumor. Então, eu vou estar explicando mais para vocês um pouco melhor durante a apresentação. Então, vamos começar aqui a apresentação, vou compartilhar a tela. CBD, abrigiação de canalidiol na prevenção de lesões em atletas. Esse é o tema da minha pesquisa. Eu gosto de deixar bem claro logo no início o que é canabidiol. Canabidiol é um extrato à base da cannabis ou à base da maconha rico em CBD, que é uma das mais de 400 substâncias presentes na planta. Vem da maconha mesmo, canabidiol. Apesar de grande parte da mídia tentar segregar o canabidiol da maconha ou do THC. Enfim, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso também. Eu vou me apresentar, Altami, como eu já falei, meu nome. Eu sou professor de educação física pela Universidade Paulista. Também sou faixa preta de jiu-jitsu pela equipe G13. E em 2017, a minha mãe foi diagnosticada com tumor cerebral e o único tratamento que existe é o cirúrgico. Não existe remédio, não existe nada. Devido aos riscos de ter graves sequelas decorrentes da cirurgia, minha mãe se recusou desde o início, com medo dessas sequelas irreversíveis que são bem prováveis de acontecer. Então, ela ficou um longo tempo sem nenhum tratamento, muito deprimida, até ela aceitar iniciar o tratamento com o extrato de cannabis artesanal. Não foi fácil ela vencer esse preconceito que conviveu com ela durante toda a vida, mas, graças a Deus, está dando tudo certo e eu vou estar falando um pouco do caso dela também ao longo da apresentação. Em 2017, também eu tive a honra de ser homenageado com a medalha de honra esportiva do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Então, continuando, o tumor da minha mãe, quando ela soube o diagnóstico em 2017, ele media um centímetro por 0,8 por 0,8, comprimento, altura e largura. desde que ela começou esse tratamento, inicialmente ela percebeu uma melhora muito grande na qualidade de vida no geral, tanto na diminuição das dores, na qualidade do sono, enfim, no geral, mas o tumor ela não sente, se está crescendo ou diminuindo, então o acompanhamento continuou sendo a cada seis meses por ressonância magnética e desde então o tumor continuava estável, sem nenhum crescimento. Por um ano e meio ficou assim. Até que em 2018, um ano e meio depois que ela já estava fazendo o tratamento, houve essa grande redução no tamanho do tumor. após essa grande redução e todos, todo o tratamento dela foi muito bem documentado, nos deu confiança para entrar com o processo na Justiça Federal em pedido de habeas corpus, que depois de um tempo foi concedido, na época foi o 37º habeas corpus do Brasil. vamos lá então, falar sobre o esporte. No treinamento de atletas de alto rendimento, é frequente acontecer contusões como consequência a necessidade de controlar as dores para poder treinar, não interromper o treinamento. Estamos falando de alto rendimento, de atletas que estão em competições. Então, é comum eles utilizarem analgésicos e anti-inflamatórios para controlar e até de certa forma para prevenir mascarando as lesões, prevenir entre aspas, o aparecimento de lesões, mas não está prevenindo, está mascarando. Vamos falar mais sobre isso também em breve. Mas o objetivo geral aqui dessa pesquisa é debater o que é nocivo ou não para os atletas. e cada vez mais profissionais, atletas de diversas modalidades esportivas vêm falando abertamente sobre o consumo do canabidiol que até então era não se via muito isso, até por medo de empresárias e o preconceito em geral. Porém, agora o CBD que é um componente da maconha com propriedades anti-inflamatórias que são usados para tratar lesões, aliviar dores, melhorar a performance e aumentar a resistência nos treinos de longa duração. No entanto, desde o início eu vou estar alertando que as outras substâncias continuam proibidas. Somente o CBD ou canabidiol foi retirada da lista de substâncias consideradas doping. As outras substâncias da cannabis ainda estão como doping. Então, merece a atenção de todos. O CBD foi retirado pela Associação pela Agência Mundial de Dopagem, o ADA, foi retirado em 2018 da lista de substâncias proibidas. E o consumo vem aumentando expressivamente desde então entre os atletas principalmente nos Estados Unidos onde houve já uma campanha de diversos atletas de futebol americano e outras modalidades dizendo que eles buscam alternativa aos remédios tradicionais. Então, eles procuram alternativas mais naturais com menores efeitos colaterais. Então, desde a regulamentação da cadáver do CBD está crescendo muito o número de atletas que estão fazendo uso dessa substância já que tem muito menos efeitos colaterais do que outros remédios analgésicos, anti-inflamatórios farmacêuticos que também levam a dependência química. Também, conforme vai crescendo aumentando o uso vem crescendo as evidências de que é realmente muito eficaz para combater as dores, por exemplo. E esse trabalho tem como principal objetivo fornecer uma visão geral de diversas fontes sobre o uso do CBD em atletas. Então, eu reuni estudos e sistematizei artigos publicados e estou aqui apresentando para vocês. Então, há essa sessão para o CBD na lista de substâncias proibidas para os atletas nas competições desde 2018. Então, o que são substâncias proibidas para os atletas competitivos? São aquelas que, de alguma forma, podem melhorar a performance, colocando ele em vantagem perante os demais, e isso anularia completamente o espírito esportivo. Ou então, são substâncias que são prejudiciais à saúde. mas, muitas perguntas vão ficar sem respostas, como, por exemplo, a maconha, qual vantagem competitiva que ela traz? E ela faz mal à saúde? Dependendo do ponto de vista. Porque, que sentido faz? Quanto tem de sustentação científica na proibição? Uma vez que o álcool e o tabaco estão fora da lista da Agência Mundial Antidopagem, já estavam, né? A cannabis é mais danosa do que o cigarro ou do que o álcool para um esportista? Quanto dessa proibição é fruto do preconceito? E quanto é realmente sustentação com base científica? Bom, essa pesquisa, essa revisão de literatura, não tem a presunção de responder todos esses questionamentos, mas sim de debater e elucidar alguns pontos importantes. Está informando e eu passando um pouco também do depoimento pessoal, da minha experiência com tratamento com extrato de cannabis. Evidência sobre o desempenho. Para que o atleta profissional se torne competitivo, é preciso que ele se submeta a uma exaustiva rotina de treinamentos físicos e não é como de uma pessoa que está buscando a manutenção da saúde somente. Em atletas de alto rendimento, o volume e a intensidade são extremos, porque eles buscam o alto rendimento, eles buscam melhorar o desempenho. Então, são muitos exercícios específicos para cada determinada modalidade esportiva. O período de recuperação orgânica é muito diferente, porque ele treina todo dia, no dia que não treina compete, então não tem o tempo necessário que o organismo necessita para se recompor, descansar, se recuperar. Então, é muito comum, além das dores, outros problemas que os atletas convivem, devido à carga extenuante de treinamento diário, buscando atingir o alto rendimento, a performance, é evidente que isso está associado com a ocorrência de lesões traumáticas, no caso, de lesões osteomusculares que afetam a maioria dos atletas durante sua carreira. Então, essa preocupação com o mal, os efeitos colaterais dos medicamentos farmacêuticos já é alertada há muito tempo. e também o uso indiscriminado dos anti-inflamatórios e analgésicos. Por quê? Porque eles não são usados somente para tirar a dor, digamos assim, para acalmar, melhorar a dor. Eles são usados para prevenir o aparecimento de dores. Mas, como isso é possível? Os atletas sabem que estão com alguma lesão, com dores, já que vai, isso vai piorar durante o treinamento. Então, ele buscando, na verdade, ele vai estar mascarando a sua lesão, mas ele já toma um remédio antes de praticar, antes de estar sentindo realmente a dor, antes de precisar, para mascarar, para... Prevenir não é palavra certa, porque ele só vai estar escondendo isso, né? E tem um grande risco, porque a dor serve para alertar, né? Então, se de alguma forma ele não está sentindo a dor, não está parando, não está ouvindo o sinal do corpo pedindo para parar, depois que esfriar, que a atividade acaba, aí tem um grande risco de piorar bastante, né? De a lesão ficar bem grave. Mascarando essas lesões iniciais aí, em vez de tratar no início, elas vão piorando. então, essa automedicação tem um grande risco para a saúde cardíaca e renal do esportista. Diversos efeitos colaterais que podem variar conforme o medicamento, desde aquele que provoca desidratação, até os que causam perda da força muscular, piora da performance física, inchaço nos pés e diversos efeitos indesejados. O ópio e seus derivados são tradicionalmente usados na medicina há mais de 4 mil anos para diminuir a dor e também para gerar sentimentos de euforia. Os atletas, como estamos falando, estão buscando um substituto menos invasivo, mais natural, com menores efeitos colaterais do que os analgésicos ou opioides, padrão que vem sendo utilizado há décadas para tratar a dor pela indústria farmacêutica. Agora, houve um período de intolerância total para a maconha no esporte. Como isso é medido no exame de sangue, a quantidade era de 15 nanogramas por ml. Então, isso significa que a inalação passiva da fumaça de outra pessoa fumando ao seu redor poderia ser acusada no exame de sangue ou urina. E isso realmente aconteceu. Em 2013, a Agência Mundial Antidopagem, depois que aconteceu esse caso aí, ficou famoso no esporte, né, ele é reconcidado, uma pessoa que eu vou estar falando aí mais pra frente, ganhou uma medalha de ouro, foi foi caçada, depois recuperou e a UADA reconsiderou, então, essa nova concentração 10 vezes maior do que a inicial, que era de 15 nanogramas, passou para 150 por ml para os metabólitos da maconha no organismo. Então, já vai falar mais sobre esse caso. continuando aqui falar sobre a lista da Agência Mundial Antidopagem de Substâncias Proibidas, anualmente ela é publicada em outubro, mas ela entra em vigor em primeiro de janeiro. Então, esse tempo é para garantir que atletas e treinadores tenham um tempo suficiente para se conscientizar das alterações e, enfim, mudar a sua rotina de treinamento, fazer as adaptações aí necessárias. Então, efetivamente, a partir de janeiro de 2018, o CBD foi removido da lista de substâncias proibidas. Muitos atletas profissionais passaram a utilizar como alternativa, principalmente o buprofeno, pois muitos deles acreditam que é uma alternativa mais segura em relação aos analgésicos e anti-inflamatórios tradicionais, segundo um artigo publicado por um colunista de uma revista Sports Outside. Nesse artigo, o autor relata experiências de vários ciclistas e triatletas que utilizaram o CBD no lugar de outros anti-inflamatórios para o tratamento de dores musculares decorrentes dos microtraumas provocados pelo exercício. E eles perceberam que isso ajudava muito na recuperação pós-treino. pesquisas na área da saúde também comprovam a eficácia, demonstrando diversos benefícios do CBD no tratamento de inúmeras doenças neurológicas, psiquiátricas, como epilepsia, Parkinson, esclerose múltipla, depressão, entre outras. Mais recentemente, vem se falando muito do seu efeito anti-inflamatório, seu efeito analgésico, neuroprotetor, e apontam benefícios também para portadores de dores crônicas, como ocioartrite, fibromialgia, e na acelerar a recuperação pós-treino, como o que acabamos de falar, sobre os atletas, triatletas, ciclistas, corredores de provas de longa duração. Então, vamos falar sobre algumas pesquisas. Tem uma delas que eu vou falar agora do canal CNN, canal norte-americano de televisão, publicou recentemente que 69% dos americanos são a favor do uso da cannabis como analgésico. E 67% afirmam que o uso do medicamento opióides para gerenciar as dores são mais danosos, oferecem mais riscos do que a maconha medicinal. Quase 70% então já reconhece os efeitos e acreditam que é menos danoso utilizar cannabis medicinal do que os medicamentos tradicionais, analgésicos e anti-inflamatórios. Mais um estudo, esse do ano de 2017, publicado no The Journal of American Medical Association, descobriu que 69% do cannabidiol testado não tinha a quantidade indicada no rótulo. A falta de padrões da indústria pode tornar a compra arriscada. O que isso quer dizer? No Brasil, eles seguem os medicamentos, a base de cannabis segue um padrão de medicamento realmente. Então, eles passam por diversos testes até estarem disponíveis na farmácia com receita que é retida e tudo mais. nos Estados Unidos não é assim. Lá, ele não é registrado como medicamento, ele é um suplemento alimentar. Então, não tem toda essa burocracia, não é esse rigor para a produção dos produtos dos produtos à base de CBD. Então, devido a isso, como foi constatado aí, não havia nem a quantidade indicada no rótulo, né, dos produtos. Lá, não é vendido somente em farmácia, não precisa de receita, você compra em qualquer lugar, loja de conveniência, por exemplo, ao invés de usar um remédio farmacêutico para dormir ou para dor, então lá já está ficando comum usar um produto à base do CBD que pode ser ingerido de diversas formas aí, alimentícias, extrato, enfim, líquido, pomada, diversos tipos de uso, né. Lá, ele é suplemento alimentar nos Estados Unidos porque a agência americana de repressão às drogas considera derivados de cânhamo industrial sem potencial de abuso ou dependência. O extrato do cânhamo é uma variedade da planta cannabis sativa que é utilizado, vem sendo produzido e vendido em diferentes formatos, como já falei aí, cápsula, azotópico, óleo para uso oral, entre outras. No Brasil, aqui é o bem mais rigoroso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou a retirada do canabidiol na lista de substâncias proibidas e hoje encontra-se como na lista de subprodutos controlados, né. Então, seu uso deve possuir consentimento da Anvisa, havendo possibilidade de importação ou já também pode adquirir em farmácias os produtos disponíveis no mercado brasileiro até o momento, que são poucos, com custo tão alto quanto os importados, né. Então, na prática, a importação excepcional de uma lista restrita dos medicamentos de CBD, ricas em CBD, mas que não são isolados, são, eles contêm também THC e todas substâncias em baixa quantidade, desde 2015, né, que saiu essa RDC número 17 de 2015, que, enfim, registram, regulam a, como deve ser a prescrição dos profissionais habilitados legalmente para o tratamento de saúde, né. Então, a partir daí, aqui no Brasil começou a prescrever os médicos que puderam iniciar esse trabalho com a cannabis medicinal. Você vê que é uma coisa bem recente, ainda aqui, bastante um tabu ainda, né. Ao redor do mundo é um assunto já bem científico e muito popular e aqui não, ainda não, ainda é um tabu, ainda tem muito misticismo, então, vamos tentar desmistificar um pouco, né, falando do uso terapêutico medicinal, né. Além disso, tem diversas possibilidades na indústria, né, para os derivados da cannabis, que podem, inclusive, substituir o petróleo como combustível, plástico, enfim, é um produto sustentável aí que é, vem sendo sobre a versatilidade vem sendo ignorada aí há muitos anos, né, mas isso está mudando. Eu vou falar um pouco também de experiências de alguns profissionais aí, esportistas, atletas profissionais. Bom, vou falar do Andrew Talaschi, que ele é um triatleta muito, muito importante, muito conhecido e começou a utilizar o óleo rico em CBD em 2017 para ajudar em uma lesão no tendão flexor do quadril e o que aconteceu com ele? Ele tomou por algumas semanas e houve uma diferença notável, imediata, não só o quadril que estava melhor, ele estava menos ansioso, estava dormindo melhor, então é mais ou menos o que eu falei da minha mãe lá no início, né. Ela buscou, aceitou iniciar o tratamento devido a uma coisa muito grave, uma doença muito grave e viu que estava melhorando a qualidade de vida no geral, foi bom no geral para melhorar a qualidade de vida dela e todo mundo percebe isso. Tem muitos atletas de futebol americano e de esportes de contato que utilizam como, porque eles sentem bastante dor na esporte de contato, então eles utilizavam muitos remédios, sentiam realmente os efeitos colaterais prejudicar muito o organismo e agora eles fazem campanha e estimulam o uso do CBD como uma alternativa mais natural. E esse ex-jogador de futebol americano Martellus Bennett ele garante que cerca de 90% dos atletas da liga aproveita as vantagens dos canabinoides presentes na canábis medicinal para tratar lesões ao invés de recorrer a analgésicos. Temos também o Billy Kemper que foi campeão mundial de ondas grandes ele é embaixador da EcoScience que é uma empresa que comercializa produtos com CBD. a mãe dele teve um câncer na garganta e ele a partir de então descobriu as pílulas e entendeu rapidamente a eficácia do remédio. Hoje ele admite o uso fala que toma o medicamento duas vezes ao dia e relata diversas melhorias na qualidade de vida. Ele fala que para os profissistas profissionais o remédio pode ser uma ótima opção para substituir os analgésicos que incluam opióides para quem precisa combater as lesões e dores frequentes que aquelas seções em mares gigantes como essa onda que ele está na foto imagina as dores que causam para entrar num mar grande como esse pesado. Então outra vantagem apresentada é resolver outro problema que é o sono com a rotina de voos e fuso horários diferentes ele percebeu que auxiliou muito a qualidade do sono mesmo com esses problemas de fuso horário etc. Agora Bob Burnish brasileiro nascido na Califórnia mas um atleta brasileiro também ele na Califórnia foi o primeiro estado a legalizar a cannabis então ele já está vivendo essa realidade há muito tempo e o skate tem os patrocinadores de negócios legais da maconha assim como outras modalidades inclusive falamos aí sobre o surfista que é embaixador de uma marca também então são diversos negócios legais que a maconha movimenta e essa aliança entre os lucros da cannabis e o investimento no skate é defendida não só pelo Bob como outros que ele estava até pouco tempo atrás presidente da confederação brasileira de skate e outros atletas também Bob é o recordista em medalhas do X Games um ícone do esporte e afirma que sempre fez uso da maconha isso enfim todo mundo que pratica esporte há bastante tempo sabe que tem pessoas que relatam isso os benefícios da cannabis muito antes de desistir de se falar de desistir essa gama enorme de produtos de CBD então ele relata o Bob relata que ajudou muito nas dores crônicas que ele sente porque imagina skate e dor andam juntos o esporte sem quedas e lesões é um esporte impossível praticar o skate sem falar em cair e se machucar e onde tem dor tem analgésicos então por conta disso eles sentiram na própria pele ele quer mudar essa história e ele é um ativista então ele diz que é uma oportunidade que o skate está tendo de liderar esse movimento inclusive mantendo sua identidade identidade de contestar né dos skatistas não além do principal de tudo né de não estar se matando com drogas muito mais pesadas que é o que a gente vem falando aqui desde o início da apresentação é um absurdo já tem milhares de estudos em medicamentos analgésicos com THC que mostra um risco muito menor para o consumidor do que os opioides mas lembrando mais uma vez que o THC continua proibido apesar deles ter ser analgésicos ser anti-inflamatório ter todos os benefícios inclusive antitumorais e etc continua proibido esse é um atleta famoso também ativista lotador de MMA Leite Dias defendeu o CBD e já utilizou inclusive em algumas após as lutas né na 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 entrevista depois da luta já fazendo uso de vaporizadores né de com CBD porque pra ter um alívio na dor imediato né é uma forma de uso que mais rápido né age mais rápido então após a ficou muito famosa essa imagem dele aí com o vaporizador na na entrevista após a disputa de um título e ele fala abertamente isso ajuda na cicatrização na inflamação e então você pode usar antes depois das lutas em treinamentos vai fazer sua vida melhor diz ele que é um consumidor publicamente aí declarado de cannabis agora mudando de modalidade o maior pontuador da história da NBA Karen Abdul-Jabbar utiliza a substância com prescrição médica para tratamento de dores de cabeça ele diz que experimentou a planta pela primeira vez aos 17 anos temos outras pesquisas também uma de 2016 mostra que a maconha é a segunda substância mais consumida entre os atletas perde apenas para o álcool que é a mais consumida mas atletas não podem usar a maconha devido ao THC como a gente está falando aqui só pode usar os produtos ricos em CBD no caso a maconha fumada ela acusa se você inalar de alguém que está próximo de você segundo ao lado não acusa mais esse limite de 150 nanogramas por ml como a gente já explicou antes então eles falam que o THC é substância psicoativa responsável pela alteração do estado mental relaxamento analgesia enfim como as outras substâncias também no caso mais gostam de falar que o THC é psicoativo e que o CBD não é que o CBD é bonzinho o THC não inclusive tentam segregar de vez o CBD da maconha para falar que a maconha é ruim e o CBD é bom mas de onde vem o CBD entende que planta muito embora a droga não pareça trazer qualquer benefício ou performance esportiva uma vez que ela relaxa a musculatura excessivamente causa sonolência diminui reflexos e uma análise menos científica podemos dizer que desacelera as pessoas então ela estava até pouco tempo listada como proibida ao lado de anabolizantes esteroides e de outros estimulantes será que ela deveria estar proibida até isso ter sido reconsiderado somente em 2018 vamos falar sobre outras consequências positivas e negativas uma fraca evidência científica apontando que a maconha promove a dilatação dos brônquios dizendo que isso facilitaria a respiração durante o exercício sendo um fator de vantagem para os atletas então por isso poderia ser considerado doping considerado uma vantagem sobre os outros mas esse estudo foi realizado em 78 usando pacientes asmáticos e não atletas ou seja não tem nada a ver e devido a as poucas estudos que haviam a UADA levou em consideração essa referência aí devido a poucos estudos científicos com humanos sobre esse tema agora falar sobre preconceito um pouco uma vez que os atletas eles ainda apesar de já estar sendo liberado no mundo todo muitos atletas ainda estão preocupados com retaliações que podem sofrer se tiverem seu nome atrelado ao consumo da cannabis então eles preferem não se manifestar publicamente então o que isso evidencia o preconceito com o usuário enquanto ao álcool tudo bem né a pessoa aparece bebendo não perde patrocinador não acontece nada agora aparece um cigarro de maconha pra ver o que acontece né então isso é é um preconceito né por grande parte da sociedade Michael Phelps o maior medalhista oímpico ele ficou muito teve um nome muito polêmico né muita polêmica com o nome dele relacionado ao uso de cannabis e por exemplo em 2019 foi fotografado usando a droga né e essa história viralizou pelo mundo o que aconteceu ele foi suspenso por três meses pela federação de natação perdeu o contrato com um grande patrocinador e ele já já estava aposentado inclusive né e mesmo assim sofreu e sofre preconceito mesmo sendo um atleta enfim melhor de todos os tempos na sua modalidade agora vamos falar sobre aquele caso que eu disse no início aí quando a Oada reconsiderou a quantidade aí de aumentou em dez vezes de 15 para 150 nanogramas por metabólito de sangue para os substâncias da cannabis foi porque em 98 esse canadense aí Os Rebagliati ganhou a medalha de ouro competindo snowboarding na Olimpíada de Inverno no Japão e pouco depois que ele recebeu a medalha saiu o resultado do exame antidoping foi detectado uma quantidade de 17,8 monogramas por ml de um metabólico da maconha no seu exame antidoping e ele teve seu título retirado pelo Comitê Olímpico Internacional ele desde o início ele alegou que não havia utilizado a droga e o teste tirado positivo mas ele não havia usado nada enfim mas ele já desconfiou e relatou que poderia ser uma inalação direta da fumaça de outras pessoas ao redor dele ou seja o fumante passivo e de fato isso foi comprovado por estudos que a inalação passiva pode acusar a substância no sangue ou na urina mas existem muitas variáveis nesse caso de qualquer maneira ele conseguiu recuperar sua medalha de ouro e o poço de campeão olímpico depois de ter que apelar na Suprema Corte arbitral do esporte com estudos científicos sobre inalação passiva e tudo mais ou seja ele teve que deu trabalho para ele recuperar sua medalha de campeão e enfim provar tudo que ele alegou desde o início após isso somente em 2017 foi reconsiderado aumentando 10 vezes de 15 para 150 nanogramas conforme já falei para acusar sobre a substância da canábis no organismo então esse atleta ele diz que a maconha trata mais dores físicas e mentais do que qualquer outra substância faz parte de um estilo de vida saudável e tem zero calorias portanto não devia ser uma preocupação para as autoridades ele diz que os atletas usam a erva como uma forma natural de tratar dores inflamações ansiedade e ainda para ajudar a manter o controle durante treinos tão intensos esportistas deveriam se orgulhar de usar a maconha e não o álcool se orgulhar de usar a maconha em outras substâncias que configuram o doping como falamos aí os estimulantes esteroides apesar da liberação do CBD no esporte a utilização da canábis através do fumo consequentemente libera no corpo humano canabinoides com efeitos psicotrópicos como THC e continua proibido e gerando controvérsias a canábis pode ser considerada um remédio de leve toxicidade aguda baixa e não apresenta risco de morte por overdose em 98 o departamento de justiça norte-americano concluiu que em termos práticos a maconha não induz resposta letal tóxica entre as possibilidades de uso medicinal já reconhecida para a canábis está seu efeito analgésico sua capacidade sedativa e meio relaxante capaz não só de potencializar a ação de opioides mas também diminuindo seus efeitos colaterais inclusive de obstipação importador de dores crônicas mais de 38 estudos controlados foram feitos para definir a eficácia do uso da substância CBD em diversos tratamentos médicos e doenças inflamatórias e também em distúrbios do sono além dos benefícios anti-inflamatórios o CBD pode servir como ansiolítico analgésico e é rico em antioxidantes ainda há altos estudos que rotulam o ativo de neuroprotetor sugerindo que ele é capaz de reforçar o cérebro e proteger também uma revisão de 2017 do journal science em medicina e esporte apontou que apenas 15 estudos investigaram os efeitos da maconha e do seu principal ingrediente psicoativo o THC na performance de atletas e segundo um cardiologista farmacologista e professor da universidade de New South Wales que conduziu essa revisão o THC não é um componente que melhora o desempenho aeróbio e a força para ele a maconha não ajuda nem melhora a concentração mas do ponto de vista fisiológico a relação entre o uso da maconha e a corrida faz algum sentido porque tem os mesmos caminhos dentro do cérebro neurológicos ambos envolvem a ativação do sistema endocannabinoide portanto não é de surpreender que o THC possa ser usado para melhorar a alta do corredor obtida com excesso da resistência explicou o especialista em um outro estudo pesquisadores alemães descobriram que o sistema endocannabinoide do cérebro que é o conjunto de receptores e enzimas que trabalham como sinalizadores e se comunicam entre as células e os processos do corpo é o mesmo afetado pela maconha também pode desempenhar um papel no processo de recompensa trazida pelo exercício então cientistas acreditam que o uso de canabinoides externos no caso a maconha porque a gente tem os endógenos também que são produzidos no organismo como a dandamida então assim esses endógenos externos poderiam ter efeitos variáveis na motivação para o exercício alguns poderiam ter uma potencialização dos efeitos motivacionais outra uma inibição a gente sabe que existem diversas cepas de canábis e cada uma tem seu perfil né umas podem deixar mais tonolentos outras mais eufóricos enfim por aí e outro estudo de neuroimagem realizado na Alemanha descobriu que o exercício aeróbicos liberam endorfinas que desempenham um papel crucial em relação e emoção e a cognição mas essas sensações não são causadas apenas por elas um endocanobinoide solúvel em lipídios chamado anandamida que ele é endógeno né produzido pelo nosso organismo também é encontrado em níveis elevados no sangue das pessoas após a corrida que é o que a gente estava falando no episódio anterior que pode viajar do sangue para o cérebro e ajudar desencadear a chamada brisa em outro estudo feito com estudantes universitários um estudo pequeno que na escala comprovou essa ideia conforme publicada na revista então selecionados atletas universitários bem treinados para correr ou pedalar durante 50 minutos e depois foram medidos os níveis de endocannabinoides no sangue além dos níveis estarem elevados os atletas sentiram efeitos semelhantes aos compostos ativos da maconha redução do estresse alívio da dor sensação de bem-estar e relaxamento o raio do corredor como é chamado auge nos mesmos receptores onde se liga o THC ou seja seu cérebro produz sua própria maconha explica Valéria Duarte Garcia doutora em neurociências e comportamento pela USP agora mais um artigo de 2017 o professor Paulo Santiago da USP afirmou que a maconha não contribui para melhorar o desempenho indicado pelo estudo que a planta ocasiona a redução da força outro médico membro da sociedade de endocrinologia e metabologia entende que cada esporte deve ser analisado profundamente não faz sentido você fumar maconha e lutar porque a droga relaxa te deixa lento mas ele alerta que poderia ser útil e trazer vantagens em esportes como tiro tiro alvo ou trazer calma diminuir o nervosismo evitar a mão trêmula então cada caso tem suas individualidades aí precisa ser avaliado individualmente agora um estudo mais antigo de 2008 uma revisão da empresa que comercializa o CBD examinou três décadas de estudos 30 anos com estudos pré-clínicos e testes em animais e concluiu que o canabidiol é eficaz para o controle da dor sem muitos efeitos colaterais isso que a gente está falando aqui desde o início da apresentação já tem mais de 30 anos de estudo comprovando isso outra pesquisa americana no estado de Kentucky examinou o efeito do CBD em ratos com artrite e descobriu que o composto reduzia a inflamação a dor e sabe-se que o exercício intenso é um grande fator de estresse do organismo sendo capaz de gerar inúmeras reações inflamatórias um dos grandes efeitos da maconha encontra-se na diminuição da inflamação consequentemente reduzindo a dor ambas substâncias o THC e o CBD estão envolvidas nesse processo de controle da inflamação e também já é conhecido há muito tempo pelo médico israelense Rafael Mecholan que o efeito comitiva que são todos os canabinoides agindo em conjunto um potencializa o efeito do outro modula o efeito do outro então a gente tem que fornecer todos os canabinoides não só um não adianta fornecer só o CBD sendo que às vezes você tem uma deficiência de outros canabinoides como o THC por exemplo então embora existam muita incógnita as evidências que comprovam a eficácia do canabidiol continua crescendo o número crescente de atletas acredita que é muito melhor consumir o CBD do que sofrer os efeitos colaterais de longo prazo como aumento do risco cardíaco insuficiência cardíaca e a revista Phytochemist conclui que moléculas da canábis é 30 vezes mais poderosa do que remédios anti-inflamatórios como aspirina por exemplo além de não causar a dependência outros remédios cada vez você tem que tomar mais e eles fazem menos efeito com a canábis isso é diferente já não acontece as moléculas não psicoativas agem diretamente na dor não afetando o funcionamento do sistema nervoso central como ocorre com o consumo de THC ou opiáceos dessa forma é possível usá-la para criar analgésicos sem esse risco de causar dependência que falamos então é claramente uma necessidade de desenvolver alternativas para aliviar a dor aguda a crônica que vão além dos opioides essas moléculas psicoativas tem como alvo uma informação na fonte tornando-as analgésicos ideais mesmo que as moléculas chamadas de flavonoides sejam conhecidas desde os anos 80 pouco se sabe sobre o assunto devido a estrita regulamentação sobre as pesquisas com canábis e a recente legalização da canábis no Canadá está permitindo que os cientistas estudem agora sem problemas e está surgindo diversas pesquisas aí comprovando toda seu poder então só para ilustrar um pouco o esporte vamos para considerações finais na vida de um atleta as conclusões são muito frequentes e para enfrentar esse problema é comum o uso de remédios e anti-inflamatórios que aliviam a dores e sempre vem acompanhados por efeitos colaterais indesejáveis a respeito da canábis ainda não há um consenso entre os profissionais do esporte e da saúde na medida que cada canabinoide tem um efeito diferente alguns atletas utilizam o canabidiol para tratamento de inflamações e dores nos músculos e enfim o consenso maior é que a utilização da planta fumada apresenta maiores divergências esse é o único consenso que se tem e não é novidade principalmente em países onde a maconha é legalizada dos atletas estarem falando abertamente sobre o consumo da planta desde jogadores profissionais de hockey até corredores de elite se declaram usuários para aliviar a dor melhorar o foco e não é buscando vantagem no desempenho mas sim uma melhora alívio nas dores uma melhora na recuperação então enquanto alguns países apoiam o uso e a liberação da droga outros questionam qual é a mensagem que um órgão esportivo pode passar ao mundo liberando o uso conforme conforme o artigo publicado o médico Zagori entende que a agência mundial antidopagem pensa nessa mensagem que quer transmitir qual mensagem que eles querem transmitir a todos os atletas que os atletas sejam exemplo para as crianças se espelharem neles que todos queiram ter a saúde dos atletas então ele disse que complica apoiar a liberação da maconha pela imagem que isso iria trazer dizendo que não tem problema se os atletas usam então todo mundo pode usar também como a erva é liberada em alguns países e outros não continuamos sem um consenso mas a ideia dos agori é que quando se libera o uso se entende que ela não é prejudicial à saúde diz o endócrino só que pouco a pouco os atletas profissionais vão se despertando para a necessidade de ter um diálogo aberto em relação às drogas afinal o debate sobre aquilo que é ou não nocivo ao atleta precisa ser discutido amplamente e não só ao atleta a sociedade inteira para todos os indivíduos bom é isso aí muito obrigado quero agradecer mais uma vez Padre Ticão todos que acompanharam fico muito feliz de estar aqui quem tiver alguma dúvida terei o maior prazer em responder pode entrar em contato comigo pelas redes sociais Raul Tami ou pelo site www.raultami.com.br muito obrigado fiquem com Deus amigas amigas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto